Música Militares veteranos da polícia e bombeiros participaram de uma sessão solene em homenagem ao Dia do Veterano. Uma ocasião especial para reconhecer o valor e a dedicação daqueles que contribuíram para a segurança pública. A cerimônia reuniu autoridades, familiares e amigos que se emocionaram ao ouvir histórias de bravura e sacrifício. O dia é uma oportunidade para celebrar os desafios enfrentados pelos nossos heróis e celebrar suas contribuições à sociedade. O reconhecimento não foi apenas aos que estão na ativa, mas também àqueles que mesmo após a aposentadoria continuam a servir como exemplo e inspiração para todos nós. Como a Major Socorro Modesto, que mesmo depois de entrar na reserva, comanda a Associação de Policiais e Bombeiros Militares do ex-território do Amapá, que luta por direitos e melhorias para os militares. Uma valorização e eu só tenho a agradecer ao deputado R. Nelson e essa casa, por nos acolher nessa singela homenagem. Durante a solenidade foram entregues certificados de honra ao mérito aos veteranos. A sessão foi presidida pelo deputado R. Nelson Vieira, autor da sessão solene. Em seu discurso, o parlamentar destacou que o trabalho desses profissionais vai muito além da farda. Eles são pais, mães, amigos e cidadãos que se doam pela segurança da nossa comunidade. Hoje é um dia especial, é o dia do veterano que foi instituído pela Lei 2783, de minha autoria, de 2022. E eu também fui bombeiro militar e hoje estou na reserva. E é um momento muito especial para mim, porque eu revejo amigos de longa data, pessoas que contribuíram muito com o estado do Amapá e serviram juntamente comigo. E eu fico muito feliz de poder homenageá-los hoje aqui na Assembleia Legislativa como deputado estadual. Legenda Adriana Zanotto